Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós O som da vida do Espírito em mim Posso ouvir o som de muitas correntes caídas ao chão Pois antes morto agora eu vivo só por ti Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Pula, pula, vai, vai As melhores com DJ Márcio Lucena Atravessando os horizontes Levantando mais forte Quebrando as muralhas Subindo no monte e gritando Mais alto que eu puder Mais alto que eu puder Coração acelerado Joelhos dobrados no chão Joelhos dobrados no chão Colocando pra fora engasgado Partente o coração Chegou a hora Salve milhões de almas A cantar o som Dos que esperam no Senhor Chegou a hora Sacode a poeira e chora Se junte a igreja e adora E vamos cantar CD The Sound of Heaven O Som do Céu DJ Márcio Lucena O Profeta das Pistas The Sound of Heaven O Som dos Céus O Som dos Céus DJ Márcio Lucena Sei que podes me ouvir Sei que podes falar Sei que posso escutar Sua tua voz Sei que podes curar Sei que podes fazer Sei que podes mudar Faz o cego enxergar Faz o surto ouvir Faz o mundo falar Fala-me Minha vida mudou Meu passado apagou És um Deus de amor Eu creio em ti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri